Bom dia, aqui é o Eder. Vou mostrar o meu mirtilo. Quero agradecer aos novos inscritos, que sejam bem-vindos ao canal. E pelo menos um vídeo por semana eu posto. Mas é difícil eu conseguir postar um vídeo na semana. Sempre eu posto uns dois, três. Sempre eu andando no meu pomar vejo alguma coisa nova. E faço um vídeo postando no canal. A quem gostar do vídeo, deixe um like para ajudar o canal. E de novo para os novos inscritos, que sejam bem-vindos. No último vídeo que eu fiz sobre o mirtilo, foi o dia 28, que foi o dia que eu postei. Tá com oito dias atrás. Eu pensei que tinha caído, as flores caíram, né? Eu pensei que não ia dar fruto. E ontem eu observando, essas esferas, elas deram uma enxada do último vídeo para cá. Como eu nunca vi o pé de mirtilo produzindo, nunca vi a floração, o ano passado tinha dado uma flor só. E eu não sabia como que era o desenvolvimento do fruto. Então eu pensei que não ia segurar nenhum fruto. E para minha surpresa, vai segurar esses frutos. Essas esferas aqui, que é o mirtilo, elas eram um pouquinho menos gordinhas. E elas estão começando a inchar. E dentro, ela era mais oca. E ela está, como se fosse uma forma de bolo, o centro dela está enxerguendo. E aí são os sete. Então, dois, quatro, seis e sete. Essa que está... Essa parte marrom aqui é a flor. Que era branca e secou. E aí, para minha surpresa, é que eu vou ter mirtilo. Ainda... Acho que nesse mês já deve estar bom para colher. Ele está num vaso de... Eu acho que uns 20... 25 litros. Esse vaso do lado aqui é 50. Mais ou menos a metade. Deve ter uns 20, 25 litros. Ele ainda não deu fruto, como eu falei. Só deu uma flor no ano passado. E agora essas sete flores desse ano. Tem alguns outros vídeos para editar, que ainda não tive tempo. De algumas outras frutíferas. Algumas que eu ganhei. E algumas que eu adquiri. Eu pretendo... Postar esses vídeos esse mês ainda. Se não for um vídeo mostrando todas de uma vez. Ou pelo menos umas duas por vídeo. E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau.